E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá amiga, olá amigo. O Frente Fria que está lá no sul do país vai mar adentro e não vai interferir no fim de semana sobre o litoral de São Paulo, como a gente até previu no começo da semana. É uma boa notícia, a gente vai atualizando as coisas e apenas uma queda nas temperaturas máximas. Não é frio, apenas um pequeno refresco nas máximas. Aproveitamento tanto no sábado quanto no domingo em todo o litoral paulista. Na capital e na grande São Paulo também. Calor, 28 graus hoje com sensação de 30 e isso vai continuar nos próximos dias. O interior bate 35 graus, clima de deserto durante a tarde, muito seco. Tempo muda um pouco entre sábado e domingo com nuvens, mas não chove. Aproveitamento, portanto. Grande abraço. O homem do tempo.